A frase é aprender com os próprios erros, e isso inclui o que? Inclui todo tipo de erro que você passa ao longo da sua vida, que você erra. Bom, mas pra isso, requer que você reconheça que tudo que acontece na vida foi culpa tua. Justamente por você reconhecer que é culpa tua, qualquer coisa, tá? Eu tô dizendo que independente de você querer colocar a culpa em outra pessoa, tipo no filho, na mulher, no cliente, ou sabe-se Deus mais quem, no sócio, que é corrupto e por aí vai. Bom, até mesmo sócio corrupto, para pra você pensar e eu vou te mostrar uma nova perspectiva. Você analisou a vida dele pessoal, bateu a ficha dele na internet, procurou descobrir, ou foi no momento ele achou que, é... você achou que ele seria um bom sócio, que ele te complementava e você resolveu nem investigar a vida dele. Depois veio o problema. Bom, no final das contas, se você parar pra você, pensa um minuto, a culpa foi tua. Por que você não examinou o passado dele? Para pra você pensar, às vezes fica tão óbvio, mas como acontece com a gente, e nós, seres humanos, gostamos de viver em paz, e viver em paz significa dizer o seguinte, eu errei, que se dane, eu vou esquecer isso pra poder viver em paz. Não vou ficar me martirizando com esse erro. A maioria das pessoas aconselha isso, até mesmo pra você voltar nativa no outro dia, voltar com a disposição da nada e falar, bora lá pra frente. Mas se você não aprender com o seu erro, não adianta dar de nada. Bom, essa é uma característica muito marcante, é... Bom, que eu vi citado na verde desses dias aí, um tempo atrás, que a virtude dos campeões, né, a qualidade dos campeões, é a capacidade de compreender onde foi que ele errou. Bom, eu tenho uma frase que eu ouço todo dia, e me pergunto, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? O que eu preciso aprender para o meu desempenho? O que está faltando? O que eu não estou fazendo? Justamente por eu pensar na resposta a essa pergunta, e justamente me fazer, ao longo do dia, manter ela aqui, nem que seja por alguns segundos, dentro da minha consciência, e não a minha consciente, me dá a oportunidade de aprender com os erros. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Você deve se perguntar, aonde estou errando? E se eu estiver errado? É assim que funciona. Você aprende, volta a não cometer o mesmo erro, e fica mais experiente. Fique esperto, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido isso, meu. Muito obrigado e um bom dia.